Olá, muito boa tarde pra você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Hora News. E olha só, a polícia encontrou parte da carga radioativa que foi furtada junto com uma caminhonete em São Paulo. As embalagens estavam em desmanche clandestino de veículos na zona leste da capital. Equipes da polícia, dos bombeiros e técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear foram acionados para examinar esse material. O veículo que foi furtado no fim de semana passado estava a caminho do Paraná e de Santa Catarina, onde a carga seria entregue para o uso médico. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, esse material apresenta risco radiológico muito baixo para as pessoas e o meio ambiente.